Se ele está falando de tratamento precoce, cloroquina, ivermectina, zinco, etc., eu condeno, porque não há evidência nenhuma. E, pelo contrário, já há evidências que as pessoas que começam a usar esse pacote de medicamentos não só vão ter mais efeitos colaterais, embora eles não sejam em grande número, mas eles se distanciam e retardam o atendimento tradicional que vai poder salvar as respectivas vidas. Então, para mim, isso está fora de questão. Então, não é que eu sou contra o tratamento precoce, que eu queira que dê errado, não é isso. Nós temos que ir atrás da evidência que ele dê certo, e não há nenhuma. Não basta alguém dizer, olha, eu tomei ivermectina, cloroquina e eu fiquei bem. Porque a maioria das pessoas vão recuperar da doença. E aí você vai encontrar inúmeros exemplos. Mas a gente pode dar inúmeros exemplos também, que pessoas que tomaram e acabaram parando na UTI e morreram da doença. Então, o que você precisa é um negócio chamado estudo clínico, randomizado, controlado com placebo, para mostrar que o remédio funcionia. Até agora, infelizmente, infelizmente, essas medicações não deram certo. Então, o que você precisa fazer? Então, o que você precisa fazer? Obrigado.